Olá meus queridos, bom dia, como estão? Hoje eu vim filmar para vocês aqui uma casa de bairro aqui em Dayatuba O bairro chama Altos da Vila Havaí Um bairro bem tranquilo, um bairro bem conhecido já em Dayatuba Vou estar mostrando para vocês um pouquinho dessa casa A casa tem 360 metros de terreno E 305 metros de construção Você vê que a casa está localizada na parte alta do bairro E não tem vizinhos do lado Isso é um diferencial da casa E nesse muro atrás que vocês estão vendo É um condomínio chamado Vila dos Pinheiros Um condomínio de altíssimo padrão em Dayatuba Que está ficando pronto, daqui a um ano já está livre Então você não vai ter vizinhos de frente da casa Você pode estar parando seus carros aqui, quando receber visita Enfim, vou mostrar um pouquinho mais lá dentro da casa para vocês estarem conhecendo Meus queridos A gente está na entrada da casa Você vê que a casa possui portão eletrônico Uma vaga bem grande de garagem Duas vagas cobertas a gente pode considerar E mais umas duas descobertas Você vê que é interessante dessa casa A área de lazer dela, ela fica na frente da casa Vocês conseguem dar uma olhada aí Uma piscina muito grande Uma piscina muito boa Para estar curtindo o seu final de semana Consegue olhar ali um muro Todo em pedra, cascata O proprietário já fez um jardinzinho ali Que eles gostam bastante de planta Logo em seguida a gente tem A churrasqueira A churrasqueira é revestida em pedra também Um acabamento diferenciado, né? Vocês conseguem estar dando uma olhada Completo na parte da área de lazer Aqui tem um canil, né? Que ficam os cachorros deles Essa casa mora a gente hoje, tá? A casa não está livre O proprietário reside aqui na casa ainda Vamos conhecer um pouquinho melhor Ah, aqui tem dois banheiros, tá? Tem um banheiro feminino E tem as... Tem uma ducha Aqui você consegue estar lavando a tua mão Tem um banheiro masculino Para atender a parte da churrasqueira Vamos acompanhar comigo Eu vou estar entrando dentro da casa Para vocês terem uma olhada A gente tem a parte da cozinha Todas com móveis planejadas Uma casa bem grande, tá, gente? A casa tem quatro dormitórios Sendo duas suítes É um sobrado Você vê que já tem coifa, cooktop Aqui tem a parte da torre, né? Aqui tem um balcãozinho para refeição rápida Porque ela tem uma sala de jantar Separada da cozinha Aqui a gente tem a parte da lavanderia Tem um ateliê, tá? Não vou mostrar agora no vídeo Porque ele está ocupado Então só para vocês terem ciência Aqui tem a parte da lavanderia Que dá acesso ao corredor E essa parte aqui é o ateliê Da proprietária da casa Aqui como eu comentei com vocês Tem a cozinha, né? Sala de jantar Desculpa Logo em seguida tem a cozinha E tem a sala de jantar separada Você tem um desnível aqui Para dar um detalhe diferente no ambiente Você tem uma sala de estar Lá naquela porta é a saída Para a área de lazer Então você tem acesso Aqui a gente já tem outra sala Uma sala considerada de TV, tá? Uma sala onde o pessoal fica assistindo Os filmes Logo em seguida aqui, pessoal A gente tem Um jardim de inverno, né? Como eu te comentei no vídeo O cliente gosta bastante, né? O proprietário gosta bastante De plantas Então aqui ele consegue Cuidar um pouquinho das suas plantas, né? Vou estar passando agora Na parte superior da casa Que é a parte privada, tá? As escadas são todas em madeiras Aqui tem um janelão Bem grande para estar iluminando Para não ficar escuro a parte da escada, né? Literalmente que você nem precisa de luz Para estar acendendo, né? Você vê que a casa Os pisos são todos em madeira mesmo, tá, gente? São em madeira mesmo Aqui a gente tem uma Uma suíte master Bem grande essa suíte Que você entra direto com o closet, né? Aqui é o quarto, né? A parte do dormitório Já com o ar condicionado Aqui é o banho A parte do banho Banheiro bem grande, né? Bem diferente Já com banheira Aqui está a parte do banho Box Só para lembrar, pessoal São quatro dormitórios, tá? Sendo duas suíte Aqui a gente tem uma sacada Que sai para os dois quartos Que tem uma vista incrível Isso aqui É Muito lindo Por mais que seja uma casa de bairro, né? Você consegue Como eu disse Ela fica no final do condomínio E ela No final do bairro, me perdoe E ela fica Uma rua Praticamente sem saída, né? Você consegue estar Observando essa vista maravilhosa Que a gente encontra Você sai do seu dormitório E consegue estar Apreciando Essa vista E como que está hoje o dia Maravilhoso Propício para a gente fazer esse vídeo Para vocês aí do canal, pessoal Para vocês estarem acompanhando a gente aí Vou ser um pouquinho mais rápido Aqui para o vídeo não ficar tão longo também Para não ficar cansativo para vocês, tá? Pelo lado De fora, tá? Você vê que esse quarto aqui Que eu vou mostrar para vocês também Tem A vista, né? Tem a sacada, né? Você consegue sair na sacada desse quarto também Você consegue também observar essa vista Então isso aqui, pessoal Ninguém tira de você Essa vista maravilhosa Que está te proporcionando Vamos conhecer um pouquinho O outro dormitório, tá? Essa é a suíte também Ah, lembrando, pessoal Eu comentei que são duas suítes, tá? Mas a gente considera como demi-suíte Porque esse dormitório Aqui Com aquele dormitório Você consegue usar integrado Essa parte do banheiro, tá? Então Aquele dormitório ali no canto Você vai estar nesse dormitório Você fecha Aqui Trancou a porta Você consegue usar Todo o banheiro Separado, tá? Então Não tem mais Você não consegue Perder sua privacidade Então Você Terminou de usar o banheiro Fechou essa porta Trancou Você Tá com esse acesso agora Desse outro quarto Pra vocês terem noção, tá? Então a gente chamou de duas suítes De duas suítes Mas é um suíte demi, tá? Que atende os dois quartos Tá mostrando Já mostrei os três quartos, tá? Que é esse Primeiro quarto Que dá Acesso A sacada Esse dormitório Segundo dormitório Com a demi E esse dormitório Com o banheiro E o closet, né? Que seria Pra usar O demi suíte Daquele banheiro lá Aqui A gente tem o banheiro Pra atender Né? A parte do outro Não é suíte, tá? Pra atender o outro quarto Mas eu tava conversando Com o proprietário Talvez A gente consegue Transformar isso aqui Numa suíte Também, entendeu? Como todos os quartos lá Tem banheiro Né? Esse banheiro Ficou exclusivamente Para esse dormitório Pessoal Lembrando A casa tem 360 metros De terreno 305 metros De construção A casa tá à venda Vou passar mais Descrição pra vocês No link, tá? Acompanha aí Pra saber valor Detalhes Mais um pouquinho Da casa Espero que vocês Tenham gostado Da casa Tá? Qualquer coisa Se precisar Entre em contato Com nossos consultores Obrigado